Tá afim de saber qual é o melhor combo entre raça e classe da Horda e Aliança por conta das raciais ativas e passivas? Então me acompanha que eu vou te passar essas dicas e ainda vou te mostrar muito mais. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando na minha loja da Amazon. O link está na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos para o vídeo. O Ministério dos Vingadores adverte, este vídeo é apenas informativo, educativo e sugestivo, com o intuito de ajudar a tirar a dúvida de jogadores sobre determinado assunto, porém são apenas recomendações que faço, não estou obrigando ninguém a nada, chutando o lixo da pessoa, provocando o cachorro ou puxando o rabo do gato, cada um pode jogar como bem quiser, parece óbvio, mas aparentemente não para todo mundo, caso você não consiga entender o que são recomendações e sugestões e esteja ofendido, tome seu remédio e leia a bula. Olá meus amigos Azerotianos, espero que todos estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ao Aranha Versus. Essa série de vídeos será mais curta e vai falar sobre as raças do WoW, vou fazer uma apresentação delas mostrando suas montarias de raça, mostrar suas armaduras de tradição, os melhores combos relacionados a habilidades raciais mais classe, os melhores combos, e também sugestões de quais profissões escolher no que tange ao benefício das passivas. Eu vou abordar cada uma das 12 raças da Aliança e das 12 da Horda, deixando claro que aqui eu faço apenas sugestões, caso você não goste, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, é só não seguir e fazer conforme você preferir. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo, eu divido em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, faça o meu convite para se inscrever, e curtir o vídeo já no começo, para não esquecer depois. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas e também a crescer na plataforma. Se puder, me segue também nas redes sociais para me dar aquela força. Estão todas na descrição do canal e do vídeo. E os meus conteúdos estão todos separados por playlist. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai achar algo do seu interesse. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta também. Aproveita e já curte no começo o vídeo. E obrigado pela força de sempre. Vamos para o vídeo. Agora vamos para as raças da Horda. Começando pelos Orcs. Raciais. Em primeiro lugar, nós temos Fúria Sangrenta. Aumenta em X o seu atributo principal e o poder de ataque por 15 segundos. Em segundo lugar, nós temos Comando. O dano causado por ajudantes é aumentado em 1%. Em terceiro lugar, nós temos Robustez. A duração dos efeitos de Atordoar é reduzida em 20%. Ou seja, é uma redução passiva nos efeitos de Atordoar que a gente recebe de 20%. Isso é muito útil tanto para conteúdo PVP quanto para conteúdo PVE. Profissão sugerida. Indiferente. Pode pegar a profissão que mais te interessar ou beneficiar de acordo com a sua classe. Por exemplo, se você usa armadura de placa, ferraria e mineração. E por aí vai. Classes disponíveis. Orcs podem ser guerreiros, caçadores, magos, ladinos, bruxos, xamãs, monges ou cavaleiros da morte. Classes sugeridas. Caçador mestre das feras. Caçador sobrevivência. Caçador precisão. Isso se você for usar o seu animal ajudante. Bruxo destruição. Bruxo demonologia. Bruxo suplício. Xamã elemental. Monge andarilha do vento. Cavaleiro da morte profano. E mago de gelo. Isso por conta da passiva de comando, que aumenta o dano dos nossos ajudantes. Então essa seria minha sugestão de combo de racial mais classe. Fora disso, obviamente você pode optar por qualquer classe e especialização disponível da sua preferência. Montaria racial. A montaria racial do Orc é o lobo. Armadura de tradição. A Blizzard ainda não colocou no jogo um conjunto de armadura de tradição que serve para qualquer classe, por exemplo. Mas, assim como os humanos e os elfos noturnos, nós temos um conjunto de armadura temática lá de BFA fazendo front de guerra. E no caso, é esse daqui. Continuando com as raças da Horda, vamos agora para o Orc Magar. Raciais. Em primeiro lugar, nós temos o chamado ancestral. Invoca os espíritos de seus ancestrais, concedendo a você um atributo secundário aleatório por 15 segundos. Recarga de 2 minutos. Ou seja, de forma aleatória, você usa essa habilidade ativa e ela vai te conceder um bônus em algum atributo secundário, durante 15 segundos. Em segundo lugar, nós temos céu aberto. Aumenta em 10% a velocidade de montaria. Ou seja, fazendo conteúdo de mapa, de mundo aberto, você tem 10% a mais na sua velocidade de movimento com a montaria. Em terceiro lugar, nós temos sangue selvagem. Reduz em 10% a duração dos efeitos de maldições, doenças e venenos. Em quarto lugar, nós temos vigor solidário. Os pontos de vida dos nossos ajudantes são aumentados em 10%. Profissão sugerida. Indiferente. Pega a profissão que te interessar mais ou que beneficia a sua classe. Ou seja, se você usa armadura de placa, você vai pegar a ferraria. E por aí vai. Classes disponíveis. Os orcs magar podem ser guerreiros, caçadores, magos, ladinos, sacerdotes, xamãs, monges ou cavaleiros da morte. Classes sugeridas. Caçador mestre das feras. Caçador sobrevivência. Caçador precisão. Isso se você for usar a fera ajudante. Bruxo destruição. Bruxo demonologia. Bruxo suplício. Xamã elemental. Monge andarilho do vento. Cavaleiro da morte profano. E mago de giro. Isso por conta da passiva de vigor solidário. Fora isso, obviamente, você pode pegar qualquer classe e especialização disponível da sua preferência. Montaria racial. A montaria racial dos orcs magar é o lobo atroz magar. Armadura de tradição. O conjunto de armadura de tradição do orc magar é esse daqui. Continuando com as raças da horda, vamos agora para o morto vivo. Raciais. Em primeiro lugar, nós temos o canibalizar. Quando ativado, regenera 7% do total dos pontos de vida e de mana a cada 2 segundos por 10 segundos. Funciona apenas em cadáveres de humanoides ou mortos-vivos, em um raio de 5 metros. Qualquer movimento, ação ou dano recebido durante a canibalização cancelará o efeito recarga de 2 minutos. Essa é uma habilidade mais para você fazer conteúdo aberto, leveling, quest. Se o inimigo for humanoide ou morto-vivo, você jogando de morto-vivo, você pode, depois de matá-lo, canibalizá-lo. Ou seja, você vai, literalmente, comer os restos de quem você matou, regenerando vida e mana. Em segundo lugar, nós temos determinação dos renegados. Remove efeitos de encantar, medo e sono. Recarga de 2 minutos. Em terceiro lugar, nós temos resistência à sombra. Reduz em 1% o dano de sombra recebido. Em quarto lugar, nós temos toque do túmulo. Ataque e feitiços nocivos têm chance de drenar o alvo, causando x de dano de sombra e curando você em uma quantidade equivalente de pontos de vida. Além disso, você passa a respirar debaixo d'água por tempo indeterminado. Ou seja, além de um dano extra e roubo de vida, você também pode fazer algum conteúdo debaixo d'água sem se preocupar com o tempo que você está ali para respirar. Afinal, você não respira. Profissão sugerida. Indiferente. Pega a que te interessar mais ou que beneficie a sua classe. Se você usa armadura de malha, por exemplo, você vai pegar couraria. Classes disponíveis. Mortos vivos podem ser guerreiros, caçadores, magos, ladinos, sacerdotes, bruxos, monges ou cavaleiros da morte. Classes sugeridas. Guerreiro proteção, monge mestre cervejeiro, cavaleiro da morte profano. E cavaleiro da morte sangue. Isso por conta da passiva toque do túmulo e da determinação dos renegados. Fora isso, você pode pegar qualquer classe disponível e especialização da sua preferência. Montaria racial. A montaria racial dos mortos vivos é o cavalo descarnado. Armadura de tradição. Assim como outras raças como, por exemplo, humanos, elfos noturnos e também os orques, a Blizzard não colocou no jogo um conjunto de armadura de tradição que seja para qualquer classe daquela raça. Mas tem armaduras temáticas, seja de couro, tecido, placa ou malha, para os mortos vivos, assim como os humanos, orques e elfos noturnos. Essas armaduras você pode obter através do front de guerra, dos frontes de guerra lá de BFA. E no caso, são esses conjuntos aqui. Continuando com as raças da horda, vamos agora para os taurens, raciais. Em primeiro lugar, nós temos pisada de guerra. É uma habilidade ativa que atordoa até 5 inimigos em um raio de 8 metros por 2 segundos, ou seja, atordoar em área. Em segundo lugar, nós temos cultivo. Perícia em herborismo aumentada em 15. Você coleta plantas mais rápido do que herboristas normais, ou seja, bônus de profissão. Em terceiro lugar, nós temos resistência. Aumenta em X o vigor e aumenta conforme o nível. Em quarto lugar, nós temos resistência à natureza. Reduz em 1% o dano de natureza recebido. Em quinto lugar, nós temos rigeza. Dano de acertos críticos e cura aumentados em 2%. Profissão sugerida. Nesse caso, graças às nossas raciais, eu vou recomendar para vocês o herborismo e o que for compatível com a sua classe. Por exemplo, armadura ou arma, ou se você preferir em conjunto com alquimia ou escrivania. Que no caso, serviria de combo para herborismo. Classes disponíveis. Taurens podem ser guerreiros, caçadores, sacerdotes, paladinos, druidas, xamãs, monges ou cavaleiros da morte. Classes sugeridas. Cavaleiro da morte gélido, cavaleiro da morte sangue, druida feral, druida guardião, caçador mestre das feras, caçador precisão, mago arcano, mago de gelo, monge tecelão da névoa, monge andarilho do vento, monge mestre cervejeiro, sacerdote disciplina, sacerdote sagrado, paladino sagrado, paladino proteção, paladino retribuição, xamã restauração, xamã elemental e guerreiro armas. Isso por conta das passivas de resistência e rigeza. Fora isso, qualquer classe disponível e especialização da sua preferência. Montaria racial. A montaria racial dos Taurens é o kodo. Armadura de tradição. O conjunto de armadura de tradição dos Taurens é esse aqui. Continuando com as raças da Horda, vamos agora para o Taur em alta montez. Raciais. Em primeiro lugar, nós temos Investida do Touro. Investe à frente por um segundo, derrubando os inimigos por 1,5 segundos. Recarga de 2 minutos. É uma habilidade também aí de controle de grupo em área, né? Onde você vai derrubar ali os inimigos por um segundo e meio. Em segundo lugar, nós temos Montanhista. Aumenta a versatilidade em 1%. Em terceiro lugar, nós temos Orgulho de Chifre de Ferro. Sua perícia em mineração é aumentada em 15 e permite que você minere mais rápido, ou seja, bônus de profissão. Em quarto lugar, nós temos Sabendo usar, não vai faltar. Você tem chance de saquear mais carnes e peixes, ou seja, dos animais que você mata ou através da pescaria. Em quinto lugar, nós temos Tenacidade Rústica. Reduz em X o dano recebido. Profissão sugerida. Graças às nossas raciais, eu vou recomendar para vocês Mineração e o que for mais compatível com a sua classe. Por exemplo, Armadura. Se você usa Armadura de Placa, Mineração e Ferraria. Além disso, recomendo também Pescaria. Classes disponíveis. O Tauri em Altamontês pode ser Guerreiro, Caçador, Druida, Xamã, Monge ou Cavaleiro da Morte. Classes sugeridas. Cavaleiro da Morte Sangue, Druida Equilíbrio, Druida Guardião, Caçador Mestre das Feras, Caçador Sobrevivência, Monge Mestre Cervejeiro, Monge Tecelão da Névoa, Monge Andarilho do Vento, Xamã Elemental, Xamã Restauração e Guerreiro Proteção. Isso pelas passivas de Montanguista e Tenacidade Rústica. Fora isso, qualquer classe e especialização disponível da sua preferência. Montaria Racial. A Montaria Racial do Tauri em Altamontês é o Casco do Trovão de Alta Montanha. Armadura de Tradição. O conjunto de Armadura de Tradição do Tauri em Altamontês é esse aqui. Continuando com as raças da Horda, vamos agora para o Troll. Raciais. Em primeiro lugar, nós temos o Berserk. Aumenta em 10% a sua aceleração por 12 segundos, com uma recarga de 3 minutos. Em segundo lugar, nós temos Ginga Vodou. Reduz em 20% a duração de todos os efeitos que dificultem o movimento. Paranauê, Paranauê, Paraná. Em terceiro lugar, nós temos Matança de Feras. Experiência recebida por matar feras e aumentada em 20%. É uma passiva que melhora a nossa capacidade para subir de nível, leveling, desde que sejam feras. Em quarto lugar, nós temos Regeneração. A taxa de Regeneração de Vida é aumentada em 10%. 10% do seu total de pontos de vida continuam a ser regenerados durante o combate. Ou seja, você ainda tem uma Regeneração durante o combate para te ajudar. Profissão sugerida. Indiferente. Pode pegar a que te interessar mais ou que beneficie a sua classe. Por exemplo, se você usa Armadura de Couro, pegue Couraria. Classes disponíveis. Trolls podem ser guerreiros, caçadores, magos, ladinos, sacerdotes, bruxos, druidas, xamãs, monges ou cavaleiros da morte. Classes sugeridas. Cavaleiro da morte sangue, cavaleiro da morte profano, druida restauração, caçador sobrevivência, mago de fogo, mago de gelo, sacerdote disciplina, sacerdote sombra, ladino assassinato, xamã aperfeiçoamento, bruxo suplício, bruxo demonologia, bruxo destruição, guerreiro armas, guerreiro fúria e guerreiro proteção. Isso pelas passivas do Berserk, ginga voodoo e regeneração. Fora disso, qualquer outra classe e especialização disponível da sua preferência. Montaria racial. A montaria racial dos Trolls é o Raptor. Armadura de tradição. A Blizzard ainda não colocou nenhum tipo de armadura de tradição dos Trolls no jogo. Assim como os Drainets também não tem. Então, nesse caso, não tem nenhum conjunto de armadura, assim, temático, lá pelo front de guerra de BFA, nem nada. Então, no momento, sem armadura de tradição. Continuando com as raças da Horda, vamos agora para Trolls Andalai, raciais. Em primeiro lugar, nós temos o abraço do Loa. Escolha o seu Loa fazendo uma oferência nos santuários dos Loas pelo mundo. Cada Loa concede poderes únicos e os guardas de Dazar Alor podem dizer a você onde estão os santuários. Lá, basicamente, você vai para o santuário e você vai escolher um Loa para você. Cada Loa dá um tipo de bônus diferente, seja de aceleração, crítico e etc. Em segundo lugar, nós temos a Kela Regenerada. Regenera 100% do seu máximo de pontos de vida ao longo de 6 segundos. O efeito é interrompido ao receber dano. É a carga de 2 minutos e meio. Ou seja, é uma habilidade muito boa, que vai encher a sua vida ao longo de 6 segundos. Ou uma recarga de 2 minutos e meio. Mas tem um problema. Se você, por exemplo, receber qualquer tipo de dano, você vai cancelar o efeito. Então, se você estiver sob efeito de sangramento ou algum outro dote, vai cancelar o efeito. Em terceiro lugar, nós temos Rasante do Pterrordax. Reduz sua velocidade de queda por 2 minutos. Recarga de 15 minutos. Ou seja, se você estiver caindo e usar essa habilidade, você vai planar. Em quarto lugar, nós temos Cidade de Ouro. Aumenta em 2% o ouro ganho de criaturas. Ou seja, toda vez que você saquear uma criatura que você matou, você vai receber ouro extra. Profissão sugerida. Indiferente. Pode pegar a que te interessar mais ou beneficiar a sua classe. Por exemplo, se você usa armadura de tecido, alfaiataria e por aí vai. Clases disponíveis. Trolls Zandalares podem ser guerreiros, caçadores, magos, ladinos, sacerdotes, paladinos, druidas, xamãs, monges ou cavaleiros da morte. Clases sugeridas. Qualquer classe disponível da sua preferência e especialização. Escolha o bônus do seu Loa de acordo com a classe que você vai escolher e spec. No sentido de receber bônus de crítico ou aceleração e etc. Montaria racial. A montaria racial do Trolls Zandalari é o Escornantes Zandalari. Armadura de tradição. O conjunto de armadura de tradição do Trolls Zandalari é esse aqui. Continuando com as raças da Horda, vamos agora para o Elfo Sangrento. Em primeiro lugar, nós temos Torrente Arcana. Remove um efeito benéfico de todos os inimigos em um raio de 8 metros e restaura recurso da sua classe. Recarga de 2 minutos. Ou seja, você vai tirar um efeito positivo de inimigos e além disso, você vai restaurar recurso da sua classe. Por exemplo, se você for caçador, vai restaurar foco. Se for um mago, vai restaurar mana e assim por diante. Em segundo lugar, nós temos Acuidade Arcana. Aumenta em 1% a nossa chance de acerto crítico. Em terceiro lugar, nós temos Afinidade Arcana. A perícia de encantamento é aumentada em 10. Ou seja, o bônus de profissão. Em quarto lugar, nós temos Resistência ao Arcano. Reduz em 1% o dano arcano recebido. Profissão sugerida. Graças às nossas raciais, eu recomendo para vocês encantamento e o que for mais compatível com a sua classe, arma, armadura, etc. Por exemplo, se você usa tecido, alfaiatari e por aí vai. Classes disponíveis. Elfos sangrentos podem ser guerreiros, caçadores, magos, ladinos, sacerdotes, bruxos, paladinos, monges, caçadores de demônios ou cavaleiros da morte. Classes sugeridas. Cavaleiro da morte gélido, caçador mestre das feras, caçador precisão, mago arcano, mago de gelo, monge tecelão da névoa, monge andarilho do vento, sacerdote disciplina, sacerdote sagrado, ladino assassinato, ladino fora da lei, ladino subterfúgio e guerreiro arma. Isso por conta da passiva acuidade arcana. Fora disso, qualquer outra classe e especialização disponível da sua preferência. Montaria racial. A montaria racial dos elfos sangrentos é o Falcus Trus. Armadura de tradição. Esse é o conjunto de armadura de tradição dos elfos sangrentos. Continuando com as raças da horda, vamos agora para os filhos da noite. Raciais. Em primeiro lugar, nós temos feitiçaria. Conjura um grimório sobrenatural para poder acessar suas correspondências por um minuto e meio. Recarga de dez minutos. Ou seja, isso é para quando você não tem uma caixa de correio perto e você precisa acessar ali as suas cartas. Em segundo lugar, nós temos pulso arcano. Causa X de dano arcano aos inimigos próximos e reduz em 50% a velocidade de movimento deles. Dura 12 segundos. Recarga de três minutos. Uma habilidade aí de controle de grupo. Em terceiro lugar, nós temos afinidade mágica. Aumenta em 1% o dano mágico causado. Em quarto lugar, nós temos história antiga. Perícia em escrivania aumentada em 15. Ou seja, bônus de profissão. Em quinto lugar, nós temos resistência ao arcano. Reduz em 1% o dano arcano recebido. Profissão sugerida. Graças às nossas GSAs, eu recomendo Escrivania e Herborismo. Ou o que for compatível com a sua classe, no caso. Dependendo da armadura ou arma que você utiliza. Você utiliza armadura de tecido, alfaiataria. Por aí vai. Classes disponíveis. Filhos da noite podem ser guerreiros, caçadores, magos, ladinos, sacerdotes, bruxos, monges ou cavaleiros da morte. Classes sugeridas. Guerreiro proteção, cavaleiro da morte sangue, monge mestre cervejeiro ou qualquer outra classe de dano mágico por conta das passivas pulso arcano e afinidade mágica. Fora isso, qualquer outra classe especialização disponível de sua preferência. Montaria racial. A montaria racial dos Filhos da Noite é o Mana Sabre Filho da Noite. Armadura de tradição. O conjunto de armadura de tradição dos Filhos da Noite é esse aqui. Continuando com as raças da Horda, vamos agora para o Goblin. Raciais. Em primeiro lugar, Barragem de Foguetes. Lança foguetes do cinto de utilidade contra um inimigo, causando x de dano de fogo e carga de um minuto e meio. Em segundo lugar, Rob Goblin de Carga. Chama o seu amigo Bolão, permitindo que você acesse o seu banco por um minuto. Recarga de 30 minutos. Ou seja, uma habilidade ativa que você chama um NPC e que você pode acessar o seu banco pessoal. Em terceiro lugar, Salto de Foguete. Aciona o seu cinto foguete para pular para frente. Outros efeitos que reduzam a velocidade de queda não poderão ser usados por 10 segundos após usar essa habilidade. Recarga de um minuto e meio. Em quarto lugar, a Poção que Desce Redondo. Perícia em Alquimia aumentada em 15. Ou seja, bônus de profissão. Em quinto lugar, as melhores ofertas. Sempre consegue o melhor desconto, seja qual for a sua reputação com aquela facção. Ou seja, ao longo da expansão, você provavelmente vai em algum NPC que para comprar certo item, você precisa de tanto de reputação com aquela facção. E quanto maior a reputação, acaba que o preço diminui. No caso você jogando de Goblin, você sempre vai conseguir o melhor preço, independente da reputação com aquela facção. Em sexto lugar, nós temos Tempo é Dinheiro. Aceleração aumentada, inflacionada em 1%. Profissão sugerida. Classes disponíveis. Goblins podem ser guerreiros, caçadores, magos, ladinos, sacerdotes, bruxos, xamãs ou cavaleiros da morte. Classes sugeridas. Cavaleiro da morte sangue, cavaleiro da morte profano, caçador sobrevivência, mago de fogo, mago de gelo, sacerdote disciplina, sacerdote sombra, ladino assassinato, xamã aperfeiçoamento, bruxo suplício, bruxo demonologia, bruxo destruição, guerreiro armas, guerreiro fúria e guerreiro proteção. Isso por conta da passiva Tempo é Dinheiro. Fora disso, qualquer outra classe e especialização disponível é de sua preferência. Montaria racial. A montaria racial dos Goblins é o triciclo. O conjunto de armadura de tradição dos Goblins é esse aqui. Continuando com as raças da Horda, vamos agora para os Vulpera, raciais. Bolsa de Truques. Tira um truque da bolsa e o usa no inimigo ou aliado selecionado. Os inimigos recebem dano e os aliados vão recuperar vida. Em segundo lugar, remexer a bolsa. Use os truques contidos na sua bolsa. Em terceiro lugar, montar acampamento. Monta um acampamento na sua posição atual. Em quarto lugar, retornar acampamento. Leva você de volta ao seu acampamento. Isso serve para quê? Por exemplo, você está num mapa, você usa a habilidade montar acampamento. Aí você precisa usar a sua pedra do regresso para fazer alguma coisa na cidade que você marcou lá. Aí você vai para Orgrimar, por exemplo. Você foi para Orgrimar, fez o que tinha que fazer. Quando você utiliza a habilidade retornar acampamento, você volta para onde você montou o seu acampamento. Então serve como um teleporte. Em quinto lugar, nós temos Alforge de Alpaca. Aumenta passivamente a sua mochila. Então, de natureza, sua mochila tem mais espaço. Em sexto lugar, nós temos Resistência ao Fogo. Reduz o dano de fogo recebido. Em sétimo lugar, nós temos Farejar em Crenca. Quando você recebe dano de um inimigo pela primeira vez, esse dano é reduzido em uma porcentagem do seu máximo de pontos de vida. Profissão sugerida. Indiferente. Pode pegar a que te interessar mais ou a que beneficie a sua classe. Por exemplo, se você usa armadura de placas, ferraria e assim por diante. Classes disponíveis. Vulperas podem ser guerreiros, caçadores, magos, ladinos, sacerdotes, bruxos, xamãs, monges ou cavaleiros da morte. Classes sugeridas. Guerreiro proteção, monge mestre cervejeiro e cavaleiro da morte sangue. Isso por conta da passiva Farejar em Crenca. Mas fora disso, obviamente, você pode optar por qualquer classe e especialização disponível de sua preferência. Montaria racial. A montaria racial dos Vupera é a Hiena da Caravana. Armadura de tradição. O conjunto de armadura de tradição dos Vupera é esse aqui. Agora eu vou falar sobre a raça Pandaren, que está disponível tanto para a Aliança quanto para a Horda. Raciais. Em primeiro lugar, nós temos Palma Trêmula. Atinge o alvo rapidamente, incapacitando-o por 4 segundos e desativa o seu ataque. Ou seja, é uma habilidade de controle de grupo que ela vai incapacitar por 4 segundos ali o seu alvo. Em segundo lugar, nós temos Epicurista. Seu amor pela comida permite que você receba 100% a mais dos efeitos de aumento de atributos dos efeitos de bem alimentado. Ou seja, quando você come ali um certo tipo de comida, ela vai te dar um bônus ali em algum atributo. Você sendo Pandaren, você recebe 100% a mais desse bônus. Em terceiro lugar, nós temos Glutão. Nossa perícia em culinária é aumentada em 15. Ou seja, bônus de profissão. Em quarto lugar, nós temos Paz Interior. Você recebe duas vezes mais experiência por descanso. Ou seja, na barrinha ali de descanso que a gente recebe um bônus de experiência, no caso de Pandaren, recebe duas vezes mais. Em quinto lugar, nós temos Saltitante. Você recebe metade do dano de queda. Ou seja, você vai receber ali uma redução de 50% quando você cair no dano recebido. Profissão sugerida. Graças às nossas raciais, eu vou recomendar culinária e o que for compatível aí com a sua classe. Ou seja, se você usar armadura de placas, ferraria e mineração. E por aí vai. Classes disponíveis. Pandarens podem ser guerreiros, caçadores, magos, ladinos, sacerdotes, xamãs, monges ou cavaleiros da morte. Classes sugeridas. Nesse caso, eu recomendo qualquer classe e especialização disponível da sua preferência. Ou se você quer em alguma classe em específico, um controle de grupo extra com palma tremula. Montaria racial. A montaria racial dos Pandarens é a tartaruga. Se você é novo ou não, mas gostaria de aprender mais ou obter mais informações sobre a sua classe, incluindo rotação de dano, rotação para tancar, rotação de cura, é só clicar aqui no card acima que tem a playlist de guias de classes, onde tem vídeos de todas as classes e especializações. Então se você quer aprender mais, vale a pena conferir. E meus amigos, não se esqueçam de se inscrever para quem é novo aqui e curtir o vídeo para me dar aquela força. Se puder, segue também nas redes sociais na descrição do vídeo ou do canal. Qualquer dúvida, é só comentar no vídeo ou chamar no Instagram, que é o arroba aranhaversos. Eu espero muito ter ajudado a vocês. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e um grande abraço. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!